Olá amigos, bom dia. Hoje eu vou bater um papo informal com vocês aqui, tá? Vai ser um vídeo um pouco diferente. Já há bastante tempo que eu não apareço, né? Vocês devem estar com saudades da minha imagem aqui. Bom, eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto bem interessante. Vamos conversar sobre o que há de diferente, qual a relação, ou se há alguma relação, ou quais são as diferenças entre ciência, crença, pseudociência, ceticismo e negacionismo. Eu vou falar sobre esses cinco temas, tá ok? Então, vem comigo. Bom, gente. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que eu respeito todas as opiniões, eu respeito todas as crenças, tá? Eu respeito todas as pessoas que gostam dos outros assuntos, dos assuntos que eu vou citar aqui, tá? O que eu não gosto realmente é de fanatismo. Fanatismo eu não gosto, não aceito, tá? Não aceito o que eu digo é que... não é que eu vá lutar contra o fanatismo, não, não é isso. Eu apenas não considero quem é fanático, tá? Não considero mesmo. Eu posso responder perguntas saudáveis, perguntas bem feitas, inteligentes, sobre qualquer assunto, tá? Desde que a pessoa respeite as minhas opiniões quando eu respondê-la. Porque eu vou responder da minha maneira. Eu aprendi a gostar da ciência, tá? Da ciência correta, da ciência cética. Eu me tornei um cético, tá? E antes disso, eu já passei por várias fases, desde que eu comecei a estudar sobre religiões. Eu li a Bíblia, eu li a Bíblia, inclusive havia uma edição em quadrinhos da Bíblia, muito interessante o que eu li, né? Eu li tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia evangélica, sem duas lições, né? Com os livros apócrifos, aquilo tudo. Eu não sei de cor todos os trechos, mas lembro de muitos livros bons e até bonitos de se lerem, né? Mas eu, hoje em dia, eu me constatei cético, científico e cético, ok? Então, vamos lá. A ciência, o ceticismo, ele se baseia no seguinte. Você, para você ter alguma coisa, alguma afirmação como correta, como verdadeira, você, exercendo a ciência correta, a ciência como deve ser feita, você tem que ter evidências concretas, tá? E quais são as fases que passam a sua ideia no pensamento científico, na metodologia científica, tá? Você lança uma ideia, você tem uma ideia, tá? Uma ideia qualquer. Como é que o... Por que o fósforo acende quando você risca na caixa? É uma ideia. Tá? Então você vai fazer vários testes, você vai bolar ideias. Eu acho, porque eu atrito, por causa do material que o fósforo é feito, com aquela pólvrazinha ali, ou o material que o fósforo é feito, e você risca ali, e o fósforo acende por causa disso, disso, disso. Aí você vai tentar, o que nós chamamos em ciência, de falsear a sua ideia. O que é falsear a ideia? É você tentar provar que ela está errada. Então, ó, se eu fizer isso e não der certo, então a minha ideia está errada, eu tenho que abandoná-la, tá? Agora também você tem que ter cuidado com os falsos positivos, porque em 300 tentativas, se uma der certo, se a primeira der certa, e você pode considerar, de repente, aquilo ali como verdadeiro. Mas é bom você testar várias vezes, porque pode acontecer o falso positivo, sim. Uma vez dá certo, e as outras 299 dariam erradas. Isso significa que aquela primeira ali foi um acaso, e não é. Essa ideia está errada, não vale mais. Joga no lixo. Se a sua ideia der certo, se você falseá-la, se você colocá-la em teste, e ela passar por todos os testes que você fizer, você mostra a um outro cientista, tá? Mostra a uma outra pessoa que esteja dentro da área do seu teste, de preferência a um cientista que não goste de você. Por quê? Porque ele vai tentar derrubar a sua ideia. Com certeza. Se ele não conseguir derrubar a sua ideia, o cientista vai ser humilde o suficiente para dizer, olha, a sua ideia está correta. Nessa hora, essa ideia se transforma numa hipótese. Então você leva essa ideia para algum cientista, em alguma faculdade, em alguma universidade, ou Harvard, ou aqui no Rio, na UFRJ, ou na USP, ou na Universidade de Santa Catarina, em qualquer, leva para um cientista, mostra para ele o seu trabalho, e diz para ele, olha, eu fiz essas ideias, mostrei para esses cientistas aqui, aqui está a minha hipótese, você escreve uma hipótese, cita os testes que você fez, passo a passo, e mostra para ele. Isso ele vai estudar, e se ele achar que deve, ele vai mostrar para outros, e se o pessoal que ele vai mostrar, achar que aquilo ali tem algum valor, que pode ser que tenha alguma validade, ele vai colocar num lugar, que eu, me fala a memória agora, eu vou tentar lembrar, e vou colocar aqui embaixo, se eu lembrar, na descrição do vídeo, é uma publicação que é prévia, antes de ser publicada como tese, então, essa hipótese vai ser testada, e retestada, por vários cientistas, renomados, já doutores, e se essa hipótese for confirmada, ela se transforma numa tese, tese é o mais alto grau da confirmação científica, era o que antigamente se chamava de lei, lei da gravitação universal, lei de Coulomb, vocês pensarem que era leis, leis de Kepler, hoje em dia, nós já sabemos pela ciência, que as leis podem ser modificadas, refutadas, desde que, para você refutar uma lei, uma ideia, ou para você ter que refutar um trabalho, ou hoje, como nós chamamos, uma tese, você tem que ler os estudos anteriores, ou como dizia Newton, você tem que subir nos ombros dos gigantes do passado, estudar o trabalho deles, e aí sim, você vai ter condições, de tentar modificar, ou refutar as ideias, tanto é, que o Newton, ele fez a lei da gravitação, até certo ponto, quando a gravitação é muito grande, envolve buracos negros, essa coisa, as leis de Newton já não funcionam, então Einstein, teve que bolar a lei da gravidade especial, teve que, a lei da gravidade, perdão, a lei da relatividade, a lei da relatividade, ele teve a teoria, olha eu falando um bestido aqui, tá bom, vamos falar de novo, o Einstein, ele teve que, bolar a teoria da relatividade, para explicar, a curvatura do espaço-tempo, no caso de grandes, mais, grandes, grandes atrações, grandes massas, que atraem pelo espaço-tempo, aí, a teoria da gravidade de Newton, já não funciona, e quando você vai para menores, coisas menores que o átomo, aí você entra na física quântica, que já é outro estudo, que nem Newton, nem Einstein, já explicam, então, existem esses três tipos de física, bom, essa é a ciência correta, é a ciência que eu abracei, que eu estudo, tá, até hoje, hoje estou fazendo atualmente dois cursos, tá, um de astronomia e outro de astrofísica online, e, é esse o tipo de ciência que eu, que eu gosto de mostrar nos meus vídeos, e que eu, coloco aqui, quanto a pseudociência, vamos lá para o segundo ponto, eu não vou citar aqui nenhuma delas, porque eu não quero magoar, nem ofender, ninguém que, goste desse tipo de coisa, tá, a pseudociência, ela quer ser ciência, mas ela não tem evidências concretas, de que aquilo funcione, não tem, então, ela vai colocar em teste, vai achar um caso, dois casos, três casos que funcionem, quatro casos, cinco, quinze, vinte, mil casos que funcionem, mas ela não vai, ela vai ignorar, ela não vai levar em conta, os trezentos milhões de casos, que não funcionaram, é o que se chama viés de confirmação, normalmente, quando a pessoa gosta da pseudociência, ou pratica a pseudociência, ela busca viés de confirmação, tá, eu, novamente eu vou dizer, não vou citar aqui, nenhuma das pseudociências que eu conheço, porque eu não quero magoar ninguém, e nem quero criar conflitos, a ideia aqui não é criar treta, não é criar hater, não é nada disso, é só colocar meu ponto de vista, né, e espero que vocês respeitem, assim como eu respeito os de vocês, desde que colocados com educação, e com perguntas inteligentes, a respeito, ok, é, então, além da pseudociência, o que eu ia falar? Em crença, quando se fala em crença, é uma coisa completamente diferente, de pseudociência, e ciência, se bem que a pseudociência e a crença, estão muito ligadas umas a outras, quando se fala em crença, é, é, quando alguém pergunta para mim, por exemplo, assim, até o Pirula falou isso no vídeo um dia, você acredita na evolução? Não, eu não acredito numa coisa que é fato, tá ok? A gente, quando a coisa é fato, ela, independe se você acredita ou não nela, aconteceu, a evolução, aconteceu, tá, se eu, pegar, essa minha xícara aqui, estava tomando um cafezinho agora, Rosmeia, cafezinho para você, Abrax, Rosmeia, então, o que que acontece? Se eu largar, essa xícara aqui, ela vai cair, isso é fato, isso chama-se gravidade, certo? Então, se alguém perguntar para mim, você acredita que se você largar essa xícara, ela vai cair? Vocês percebem que isso é uma pergunta idiota? É uma pergunta imbecil, que é uma pergunta que não tem nada a ver? Não é acreditar, é fato, ela vai cair, tá bom? A não ser que vocês estejam em um lugar que não tenha gravidade, aí você pode fazer, inclusive, você pode fazer a pergunta, você acredita? Você vai dizer, não, não acredito, ela não vai cair porque não tem gravidade, ela vai ficar flutuando, como na estação espacial, lá em cima, na ISS, certo? Então, crença, é isso, quando você acredita em alguma coisa, você não precisa de evidências, acredita, ponto, ah, eu acredito que a borboleta voa de cabeça para baixo, ponto, você não precisa ter evidência nenhuma disso, é crença, é pura crença, mais nada, o fato de você buscar evidências, já mostra que você quer, não quer acreditar, que você quer saber, como dizia Carl Sagan, todo mundo já conhece essa frase, é muito, muito badalada, muito antiga, é lugar comum, mas eu vou dizer assim mesmo, para quem não ouviu ainda, eu não quero acreditar, eu quero saber, certo? então, eu já falei, ciência, como a metodologia da ciência, o viés da confirmação, sobre a crença, o que falta falar ainda? ceticismo, ceticismo, ceticismo é o seguinte, ceticismo é a condição quando a pessoa tem uma afirmação, quando alguém fala alguma afirmação para você, alguém chega para você e diz assim, essa caneca tem uma asa, ou eu digo, não, nem vou mostrar a caneca, eu vou dizer para você, eu tenho uma caneca aqui, ela tem uma asa, tem uma alça, vamos dizer assim, para a pessoa pegar, aí você diz assim, ah, deixa eu ver, você está pedindo uma confirmação, uma evidência, aí eu mostro para você, está aqui, aí está comprovado, está aqui a alça, isso, é o ceticismo, o ceticismo se refere, a quando você exige evidências concretas, daquilo que você falou, daquilo que você afirmou, então, quando você cita a afirmação, e pede, quando você, aliás, quando você recebe a afirmação, quando a pessoa te faz a afirmação, e você pede evidências, você está sendo cético, você não está sendo negacionista, você não está negando, você apenas quer evidências concretas, e não evidências anedóticas, o que são evidências anedóticas? evidências anedóticas, são aquelas evidências, que você fala assim, ah, eu vi na internet, e você não sabe a fonte, ah, porque fulano me contou, mas você não sabe a fonte, que fulano teve, e, quando alguém conta alguma coisa para você, você não sabe, se a pessoa está falando a verdade ou não, gente, a própria história, os livros de história, se contradizem, tá, vocês já leram aqueles livros, tem aquela série, 1822, 1800, não sei quando, contam histórias, bem diferente, do que a gente aprendeu na escola, quem já viu aquele filme, Carlota Joaquina, já conta uma outra versão, então, a gente chega à conclusão, que história é o que se conta, não é o que aconteceu, eu tenho comigo, a ideia, isso é uma ideia, de que, somente, quem viveu a época, pode saber o que aconteceu, na época, naquele dia, mas, se você tem, inscritos, anotações, se você tem, fotografias, se já existia fotografia na época, desenhos, como Galileu fez da Lua, né, quando ele usou o telescópio, ele foi o primeiro a, a publicar, esse assunto, lá para o 1609, 1610, então, você tem evidências, tá, concretas, no caso do negacionismo, é diferente, o negacionismo é o seguinte, eu digo para você assim, olha, é, eu tenho uma xícara aqui, que tem uma alça, ah, não, não, você não tem essa xícara não, não, mas eu vou te mostrar aqui, não, 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 não quero saber, não, 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 até o pirulo uma vez, assim, lá, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, lá, lá, que nem criança, né, isso chama-se negacionismo, a pessoa foge, quando a pessoa não tem argumentos, quando a gente tenta argumentar com a pessoa, que a pessoa não tem mais argumentos para usar, ela foge do, foge, muda o assunto, ela distorce o que você falou, aí entram as falácias, as famosas falácias, certo, falácia do non-sicture, que é aquela falácia que você fala uma coisa que é certa, e uma outra coisa que é certa, mas que a segunda coisa não tem relação nenhuma com a primeira, tá, tem a falácia do espantalho, que é aquela coisa que você detona a ideia e a pessoa de uma vez, e você ridiculariza a ideia da pessoa, transforma aquela ideia e a pessoa no espantalho, tem o ataque ad hominem, que você ataca a pessoa e não a ideia, nós não podemos atacar a pessoa, nós temos que respeitar a pessoa como pessoa, como ser humano, a não ser que ela seja um bandido, é claro, aí não, não precisamos respeitar, mas, se é uma boa pessoa, vamos respeitar a pessoa, mas podemos atacar sim as ideias dela, tá, por isso é que eu faço parte do grupo Rapina, de combate à desinformação na internet, a gente batalha contra a má informação, como por exemplo, a antivacinação, certo, que é uma coisa horrível, todo mundo tem que se vacinar, aliás, o sarampo tá matando na Europa, o sarampo tá matando no Canadá, por quê? Porque o pessoal da antivacina, tá ganhando, o pessoal da antivacina, tá tomando força, as pessoas estão deixando de se vacinar, estão morrendo, porque elas estão fazendo cherry picking, aquela catação de cerejas, aquele VR de confirmação, que eu falei no início, né, pega um caso isolado, o outro aqui, pega uns 50 casos, que as pessoas tiveram, alguma reação forte, por causa daquela vacina, e acha que todo mundo, que vai tomar aquela vacina, vai ter essa reação, e elas ignoram, simplesmente, não, 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 não quero saber, das outras milhões de pessoas, que se curaram, e não morreram, assim como a vacina da febre amarela também, que tomaram a vacina, e se salvaram, certo? Isso é negacionismo, então gente, o tema era esse, que eu queria trazer pra vocês, tá, o método científico, o que é o, uma pseudociência, que eu não vou citar nenhuma aqui, porque eu não, minha intenção não é arrumar treta, não é arrumar confusão, não é ir contra nenhuma crença de vocês, eu apenas respeito a opinião de vocês, tá, só que eu não gosto de fanatismo, como eu falei aqui, né, se alguém vem aqui, cita pra mim, cita pra mim, um trecho da bíblia, como verdade absoluta, eu não, eu não concordo mais de jeito nenhum, isso aí, sem chance, tá, mas se a pessoa vem debater comigo, assuntos até filosóficos, ou qualquer coisa que seja, como o Frei Eric, né, o Frei Eric tem um canal muito bom, que eu gosto do canal dele, ele tem as crenças dele, ele tem a fé dele, ele tem as opiniões dele, e olha, eu tive um debate com ele fantástico, tá, ele é uma pessoa que sabe debater, ele é, ele vai pelo lado da filosofia, ele escolheu a filosofia como, e a fé dele, né, sendo Frei, como fonte de, de inspiração pra vida, e eu escolhi a ciência, a ciência cética, e nós, conseguimos conversar, debater numa boa, nós somos amigos, incrível isso, né, isso pode ser feito, gente, o mundo pode ser muito melhor, se todos pensarem assim, e deixem o fanatismo de lado, todo fanatismo, além de ser perigoso, é prejudicial, porque, não é só pra você não, o fanatismo, vai repercutir, em outras pessoas, como, atualmente, recentemente, essas ideias, de que Nibiru, tá vindo em direção à terra, bater no planeta terra, e destruir o planeta, fez uma adolescente, pensar em suicídio, porque ela não queria, esperar esse momento, gente, isso é muito sério, então, cuidado com essas pseudociências, canais, de televisão importantes, que eu não vou dizer o nome aqui, que botam títulos, tipo assim, os dinossauros, é, como os dinossauros acabaram, ou, não vou botar esse título, não vou botar assim, é, Enigmas de Atlântida, pronto, Atlântida, cidade perdida, bota esse título, no programa, aí você, vou ver, aí você vê o programa inteiro, eles mostram, várias, várias, ideias, várias evidências, anedóticas, mostram vários, vários livros, mostram várias pessoas, que acreditam, na existência de Atlântida, e quando chega lá, no final do programa, ele fala assim, até hoje, nós não temos, evidências, da existência, de Atlântida, o que, que é isso gente, isso fez você ver o programa o tempo inteiro, eles usam esse artifício, para ter ibope, para você assistir ao programa, para manter você preso, e essas emissoras, elas são conhecidas, eu não vou citar nenhuma delas aqui também, tá, mas não são todos os programas que são assim não, tem programas muito bons, inclusive o Startalk, né, está num desses canais aí, que eu citei, que agora não está no ar, a série Cosmos, quando estrear a segunda versão, né, quem puder assistir a primeira, quem tiver a primeira para assistir, é ótima, a nova versão, a do Neil deGrasse Tyson, né, que fez uma homenagem ao Carl Sagan, na primeira versão dele, antiga, vale muito a pena assistir, esses, alguns desses canais, que eu, que eu mencionei aqui, eles exibem Bill Cox, né, Neil deGrasse Tyson, e outros cientistas, existem muitos programas sérios ali, vocês podem ver, até como conhecimento, para vocês terem ideia, por exemplo, eu sabia da, da lenda de Atlântida, mas não conhecia a lenda de Lemúria, aí quando eu fui, pesquisar sobre Lemúria, eu vi, é outra lenda, é outra ideia falsa, daí Lemúria nunca existiu, tá, então, é o, é só pesquisar, que vocês descobrem, eu não sabia, essa cidade de Lemúria, que cidade é essa, entendeu, então gente, é uma coisa que, eu queria que vocês pensassem, bastante a respeito, tá, e, esse bate-papo de hoje, é bem informal, é um, um vídeo que ficou um pouco longo, mas eu queria colocar, a minha posição para vocês, tá, o meu pensamento, e queria falar sobre, esses cinco assuntos, tá, aqui a ciência, a pseudociência, a, o, o, o ceticismo, o negacionismo, e a crença, tá, a diferença entre essas coisas, o Rapina já fez um vídeo sobre esse assunto, tá, de repente eu vou deixar aqui no card, tá, para vocês irem lá dar uma olhada no vídeo do Rapina, tá, eu vou colocar aqui também, um, um link aqui na descrição, de um canal que eu acompanho muito, inclusive eu estou usando a mesma camisa que ele, olha, Bruno Xavier, do canal Astronomia em Libras, bom dia, certo, eu estou aprendendo Libras gente, é mais um estudo que eu estou fazendo, eu acho fascinante, Libras, e em breve, não sei quando, Libras é muito complicado, é muito difícil de se aprender, tá, e, para a Astronomia não existem muitos gestos, para isso é preciso usar o alfabeto, e é complicado, a gente tem que decorar aquilo tudo, né, os gestos todos, né, esse tipo aqui, então, é, é uma coisa que tem que ser com calma, eu tenho que aprender, e, em breve, não posso dizer quando, eu vou poder colocar aqui embaixo, no cantinho, um quadro, comigo, é, fazendo um vídeo, em Libras também, tá, essa é a minha intenção, então, um abraço a todos, muito obrigado por chegarem até aqui, espero que tenham gostado desse nosso bate-papo, deixem seus comentários aqui embaixo, por favor, sejam educados, tá, aqueles que não forem educados, eu vou apagar o comentário, tá, eu vou ignorar, os que forem educados, num próximo vídeo, eu prometo responder a vocês, bate-papo informal 2, assim, vamos dizer, né, um abraço a todos, até o próximo vídeo, e, tchau, tchau, e aí